Nessa semana, finalmente, após 10 anos de espera, será aberta a consulta pública para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, medida extremamente importante dentro do programa Lixão Zero para nós combatermos essa pandemia dos lixões no Brasil. Outra medida importante e também muito esperada pelas pessoas que têm propriedades nas diversas unidades de conservação Brasil afora e que há anos, às vezes até há décadas, aguardam as indenizações devidas pela criação sobre as suas propriedades de unidades de conservação. Essa semana, em especial, pagamos R$ 6 milhões para indenizar proprietários que tinham áreas que hoje são o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ainda no âmbito do programa Lixão Zero, essa semana foram 250 novos contentores de lixo para a cidade de Vilhena, no estado de Rondônia. Na agenda de apoio ao ecoturismo, nos parques nacionais, onde estamos aqui agora, no Parque Nacional de Brasília, iniciamos o projeto para a reforma dos centros de visitantes, a portaria, enfim, outras estruturas, num total de R$ 2,6 milhões, unidade essa, o Parque Nacional de Brasília, que será somado à Flona de Brasília aqui ao lado e ambos colocados no programa de parcerias público-privadas. Portanto, é importante que nós tenhamos em todo o território nacional o avanço dessa agenda das concessões dos parques nacionais para receber mais turistas, para gerar emprego e para ter mais investimento. Ainda essa semana, no combate às queimadas, o esforço maior foi lá no Pantanal, um apoio ao governo do estado, no Mato Grosso do Sul, com helicópteros, aviões da FAB, brigadistas do Ibama e do ICMBio. Na semana que vem, teremos ainda mais apoio em outras regiões do país. Essa é a agenda de ambientalismo de resultado, incluir para preservar. Também temos aí o programa do Lixão Zero, a agenda de qualidade ambiental urbana, o ecoturismo, o aumento da visitação, enfim, vários temas que interessam a todos os brasileiros de norte a sul do país.